Do jeito que ela rebola, rebola, rebola bem Não deixa cair a bola, senão vira refém Já fiquei dois passos à frente do que ela imagina Solteiro é o trem, meu bem, caçando vagina Longe de cocaína, mais perto da tua família Não acha que eu vim do nada, escuta a família matilha Moleque cheio de pilha, com o cigarro de palha Cê não me tem na mira, é que eu não deixo falha Enquanto eu tô no quarto, descrevendo o som Tento ouvir as batidas do meu coração Do meu coração, do meu coração Mano, essa vida é louca, é pra quem tem um dom Tu ainda vai me assistir da tua televisão Da tua televisão, da tua televisão Deixa eu te dizer, que que pega? Três malucos no quarto, alucinado nas trevas Liga pras puta e vamo ver, são sapecas Sempre tem o famoso dedo de seta Não coloco verme, mano, desinfesta Vou ganhar muito dinheiro pra gastar em Las Vegas Geral fica falando, esse é por inveja Agora tão me chamando pra tudo que é festa Eu só quero um estúdio Que eu estudo e faço tudo Sou pra levantar de fundo Os pelas vão ficar puto Mano, eu saí do luto Agora bendito fruto, faz o seu eu não te julgo Eu também visei o lucro pra poder ter um futuro Eu também visei o lucro pra poder ter um futuro Não adianta ficar de cara e falar que eu copio Se meu rap é tipo gringo, vão dizer que eu imito Cê me viu na rave, mano, eu tava o mesmo frito Pode falar merda aqui ou nem me ri Isso é tipo um filme de Quentin Tarantino Tô sempre atirando tipo Robert De Niro Foragido, anima o seu asilo Eu fico tranquilo, observa o seu vacilo Eu fico tranquilo Eu fico tranquilo Observo o seu vacilo Eu fico tranquilo Eu fico tranquilo Observo o seu vacilo Do jeito que ela rebola Rebola, rebola bem Não deixa cair a bola Senão vira refém Já fiquei dois passos à frente Do que ela imagina Solteiro é o trem, meu bem Caçando vagina